Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem meus bebês? Meus amores, deixa eu falar pra vocês, boa noite, aqui pra mim é noite, mas boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que meus bebês vão ver esse vídeo. Meus amores, deixa eu falar aqui pra vocês, mais um videozinho legalzinho pro nosso canal, mas antes você que acabou de chegar no vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vindo meu bebê, seja bem-vindo a minha flor, seja bem-vindo aqui no cantinho da Terezinha. Meus amores, vem comigo, o vídeo de hoje vai ser babado, forte, mas meus bebês, deixa eu falar aqui pra vocês, você que acabou de chegar aqui no canal, seja bem-vindo sempre, gratidão por ter entrado aqui no meu canal. Se inscreva no nosso canal, né gente? Meu nada, é nosso. Se inscreva, clica no sininho, deixa ele ativado pra você receber notificação assim que eu postar vídeo, tá bom meu bebê? Deixa eu falar aqui pra vocês, meus bebês, eu vou estar começando a abertura do vídeo com a nossa maravilhosa, a nossa lindona, a nossa lindona chegou pra abalar. Ai, essa linda samambaia paulistinha, é a paulistinha. Essa samambaia tá linda, maravilhosa, eu comprei essa samambaia, baratinho, baratinho, já mostrei pra vocês no vídeo, paguei uma bacatela aí de 25 reais nessa samambaia. Cigano é assim, gente, a samambaia era cara e eu fui, conversei com o rapaz, falei, pô, tu me vende essa samambaia, eu não vou pedir desconto não, eu vou comprar pra ajudar tu, porque se tu não vender pra mim, tu vai demorar vender, se tu não vender pra mim, eu vou ali na esquina e compro outra, bem baratinho, então eu tô comprando pra te ajudar. Então você faz um menos nessa samambaia pra mim, porque eu tô te ajudando, porque se eu não comprar de tu, eu compro ali na frente, bem ali na esquina, eu compro outra lá, bem mais barato, aí ele fez baratinho, 25 reais e eu paguei nela e trouxe pra casa. E tá linda, maravilhosa, olha, olha a minha linda polistinha, nem troquei de vaso e nem vou trocar, vou deixar ela encher esse vaso pra depois ele estar tirando. Mas meus bebês, vamos para o que interessa, é porque agora ela vai tá vindo comigo em tudo. Olha meus bebês, eu comprei essa vasilha, ó, ela é uma cesta de plástico, olha que cesta linda, maravilhosa, eu achei essa cesta bem bacana, olha as alcinhas dela, uma cesta bonita, delicada, tem mil e uma utilidade e eu já vou estar usando juntamente com vocês. Olha o que a gente vai fazer com essa cesta, vou abaixar a câmera mais um pouquinho. Olha isso, gente, eu comprei fruta, olha, vou tá botando tudo aqui na cesta, vou rasgar, olha, eu comprei duas ameixas, olha que linda dessas ameixas, duas ameixas, vou pôr na cesta, é, dois abacatinhos pequenos eu peguei lá no sítio, esse aqui é outra qualidade, dois abacatinhos pequenos, já mostrei aqueles grandão. Gente, eu comprei goiaba, olha aqui, gente, goiaba, comprei goiaba, vou tá pondo na cesta, tem duas goiaba mais verdinha, olha, vou colocar aqui também mais duas goiaba, são quatro goiaba e, gente, essa comprinha de fruta deu, eu comprei as frutas, mas eu comprei também um salgadinho, dois pão de queijo, quatro pãozinhos, deu cinquenta e poucos reais, gente. Ah, uma manga, gente, fruta tá muito caro. Comprei uma manga, olha aqui, a cestinha, gente, a cestinha custou doze, doze e noventa, tá marcada aqui. Comprei duas laranjas, eu gosto de comprar, é de casal, tá, gente? Ó, peraí, laranja, duas laranjas, olha, duas laranjas, eu peguei mais verde que demora a madurar, eu peguei duas maçãs, duas maçãs também pra colocar nessa cestinha, nós vamos colocar tudo separadinho, essas duas goiaba eu vou estar batendo e fazendo um suco, né, porque tem que tirar a semente, gente, não posso comer nada com semente, né, e laranja e mexerico que eu comprei, mas não é pra mim que eu não posso chupar. Ah, o melão, olha que melãozão, o melão. Ah, pessoal, meus bebês, vou mostrar meu melão pra vocês, uhul, vocês falam, mostra o melão, Terezinha, mostra o melão, olha o melãozinho da Terezinha, uhul, ó o melão da Terezinha, é um melão bom, melão, melão. Comprei esse melão, que vai aqui na cesta também, e esse pacote de uva, então, meus bebês, as uvas também vai aqui, né, vamos colocar aqui no cantinho, olha que coisa linda, maravilhosa, mas cheia de graça, olha que delícia, vamos chupar uma uva, não posso engolir a semente, hum, poderia ter pegado uma uva sem semente, né, gente, não posso copar semente. Então, essa foi a minha comprinha de fruta, olha a minha cesta, olha que maravilha da minha cesta, gente, de fruta, tá muito linda essa cesta, tá ou não tá? Fala a verdade, olha que cestão grande, cheia, olha meus bebês, essa foi a minha compra, espero que vocês tenham gostado, gostaram da minha samambaia, deixa nos comentários o que que vocês acharam, foi útil ou não foi, gente, essa vasilha, essa cestinha, não foi muito útil? Eu achei útil demais essa cestinha e eu trouxe pra vocês de primeira mão, beijo, fui, tchau, tchau pessoal, deixa seu like, deixa o seu gostei, compartilha meus vídeos, vamos bater uma meta aí de like, gente, vocês só querem que eu mostre coisas boas, que eu mostre, que eu mostre, mas vocês estão deixando a desejar, compartilha meus vídeos, deixa like pros vídeos melhorar, enquanto a Terezinha ainda está por aqui, que logo, logo a Terezinha vai ficar de repouso, mas os vídeos vão ficar gravados e vocês, meus bebês, vai ver meus vídeos todos os dias, comentar, deixar like, ajudar a crescer a receitinha, deixa seu valeu demais, eu acho que essa cesta aqui valeu demais, olha isso, que linda, tchau pessoal, beijo, fui, fui, fui.